A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá em Brasília, fui coronador adjunto e coronador titular da CCSS, que é a Comissão de Controle e Sustentabilidade do Sistema, que é a comissão que analisa as contas, auditorias, toda a base legal e financeira dos 27 crentes. Então, no primeiro ano fui coronador adjunto, no segundo fui coronador titular. E no terceiro ano fui coronador adjunto da CEP, que é a Comissão de Ética e Exercício Profissional. Basicamente é a comissão que julga todos os processos do CRE, em última instância, referente à ética, referente à atribuição, referente ao exercício profissional. São duas comissões que me deram uma base muito grande em relação ao conteúdo de todo o nosso sistema. Nesses três anos em Brasília, a gente verifica que existem práticas muito diferentes nos 27 crentes. Tem crentes que têm algumas práticas de gestão, algumas práticas operacionais melhores que as nossas. Em outras questões nós somos superiores a eles. Então, eu acho que esse intercâmbio de aprendizado em relação aos 27 crentes é muito importante. Porque nós podemos aqui melhorar muitas práticas operacionais de gestão, simplesmente aplicando o que outros crentes já aplicam e que funcionam muito bem. E também a gente pode interagir e passar para outros crentes do Brasil algumas práticas nossas que têm mostrado ao longo do tempo um desempenho muito importante. Mas aí quando eu resolvi o candidatar, em função de uma série de colegas que lançaram meu nome e disseram que eu deveria participar desse processo eleitoral, eu pensei muito no slogan de campanha. Pensei, pensei, pensei e um dia me deu esse tal. Valorização é importante, mas você tem que acoplar alguma coisa na valorização. Então eu criei isso de novo, valorização e defesa dos profissionais da área tecnológica. Então aqui eu acho que é o mais importante do que a gente está propondo para o sistema. Porque ao contrário dos advogados e ao contrário dos médicos e do cremeros, o sistema com a FECRE como um todo e sem todo o Brasil, culturalmente, nós nos especializamos mais em fiscalizar as nossas empresas e os nossos profissionais, e não o mercado. E hoje o mercado de engenharia no Brasil é um dos ambientes mais hostis para praticar engenharia. Eu tenho viajado, vim de Uruguaiana agora, cheguei a meia hora de Uruguaiana, tenho viajado pelo interior. A situação com o corpo de bombeiros nesse momento é insustentável, os bombeiros não estão obedecendo a nova legislação, e os nossos profissionais não sabem a quem recorrer. A atuação da DRT, através dos seus auditores leigos também, além dos bombeiros, são soldados, sargentos, oficiais, leigos, fazem uma atuação também extremamente nociva ao nosso mercado de trabalho e à atuação dos profissionais das empresas legalmente habilitadas. E os profissionais dizem, quem nos ajuda? Isso é geral no Brasil. Então eu acho que o CREA é Serviço Público Federal, lá em Brasília eu aprendi que nós temos um poder muito forte, nós temos uma autarquia federal, nós temos uma capacidade de enfrentamento muito grande, e eu lá na SEP tive a oportunidade de analisar e relatar alguns processos em que alguns CREAs notificaram auditores do TCU porque eram leigos, notificaram analistas do IBAMA porque eram leigos. Então esse tipo de atuação em defesa do mercado é muito importante e nós temos que ter uma quebra de paradigma. O Conselho tem que proteger esse mercado da engenharia, esse mercado que é privativo dos profissionais das empresas. E isso quem diz não é o CREA que diz, não é o CONFEA que diz. O Brasil tem 29 profissões de nível superior regulamentadas por lei. Para exercer uma atividade dessas, não tem que ser legalmente habilitado. E está registrado nesse Conselho. Eu sinto um caso aqui da Polícia Federal, em que uma operação da Polícia Federal, está aqui o advogado, ela foi anulada no Supremo porque a perícia contábil, feita pelos auditores, pelos peritos da Polícia Federal, embora contadores, eles não tinham registro do CRC, e a perícia foi declarada de nulidade plena. Porque mesmo sendo perito da Polícia Federal, para fazer uma perícia contábil, eles deveriam ter registro do CRC. Então, eu faço essa introdução porque eu vejo muito preocupante hoje o nosso mercado de trabalho. E acho que o CREA, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do restante do Brasil, e o sistema CONFEA CREA, eles têm que começar a fazer esses enfrentamentos. Começar a ter atitude. Nós não podemos mais deixar a seleção dos bombeiros. A nova lei autoriza o governo do Estado a contratar engenheiros civis e arquitetos por quadro de bombeiros. Nós temos cobrado o governador em janeiro que ele contrate, ou então nós vamos começar a notificar os bombeiros do exercício legal da produção. Nós vamos lá conversar, vamos avisar, mas se eu for presidente, nós vamos notificar. Nós vamos judicializar essa questão. Porque o PPC é um serviço, é um projeto de engenharia. E só pode ser analisado tecnicamente por engenheiros ou por arquitetos. Então, é uma questão que nós temos que enfrentar. Eu tenho essa coragem de fazer esse enfrentamento. E quem me conhece sabe que eu, coragem não me falta. Vou fazer esse enfrentamento. DRT, da mesma forma. Hoje, eu estive em Santa Maria, acho que o Jumar está aí, jantei lá, jantamos lá com o empresário, com o São Civil, e que ele nos relatou que uma linha de vida foi interditada por um músico da DRT. E o colega perguntou, olha, tem um carro da linha de vida aqui, feito com engenho de segurança. Nem eu fiz, eu contratei. Dizem, mas eu não quero essa linha de vida com esse cabo de ideias, eu quero um cabo de meia. Não, mas o senhor é colega, engenheiro. Não, eu sou músico, mas sou auditor da DRT. Então, são situações que só o CREA pode auxiliar o nosso funcionário e nossas empresas. Quanto a aspecto de gestão do Conselho, vocês já conhecem o meu material, acredito, nós temos algumas propostas que eu considero fundamental. Eu acho que o CREA e o Rio do Sul tem que avançar muito na questão de informatização e de digitalização de procedimentos. O Conselho Federal, ele é bastante evoluído nesse aspecto, né? Toda a nossa plenária informatizada, todas as nossas rotações são eletrônicas. O sistema está pronto, ele pode ser implantado a custo zero. O Confer vai disponibilizar técnicos para implantar. É uma questão que nós temos que evoluir nesse aspecto de melhorar a nossa instrumentalização do ponto de vista de informática. Também nesse momento, uma demanda que a gente tem observado bastante é o novo plano de cargos e salários. Nós temos dois planos de cargos e salários dentro do sistema. Isso gera uma série de conformidades funcionais. Agora, o novo plano de cargos e salários tem que estar atrelado, na minha opinião, ao novo organograma. O novo organograma deve ser feito pelo Juco, pelo Melvus, pelo Lelo e por quem ganha essa gestão. É esse novo organograma que vai definir quais são as necessidades de pessoal, que estrutura nós necessitamos para poder elaborar esse plano de cargos e salários e elaborar um concurso para suprir as deficiências do Conselho. Então, acho que antes de ter um novo organograma, da nova gestão, me parece que não há como falar em número de vagas, concurso para A, B, C, funções. Nós primeiro temos que definir qual é o esquema de trabalho da nova gestão e, em função disso, avaliar essas necessidades. Outro aspecto que eu acho que é importante, que se fala bastante, é essa questão, não tenho que curto, infelizmente, a questão da demanda entre a multa, a nossa caixa de assistência, e o CREA e o Mundo Sul, que estão judicializados, as repasses não são feitas há quatro anos, em função de um problema de orçamento, que depois foi superado, a multa nacional entrou intempestivamente na justiça e esse processo se arrasta há quatro anos. A minha visão é muito clara. Isso é uma briga de irmão, ela não interessa o sistema, a sentença não é boa para o CREA, não é boa para a multa, Então, nós temos que fazer um acordo. Agora, um acordo não é aquilo que o CREA quer, nem aquilo que a multa quer. Nós vamos construir um consenso, junto com a Caixa de Assistência, junto com a Diretoria Nacional da multa, junto com o apoio jurídico nosso, para que a gente possa encerrar essa demanda. Essa demanda não é boa, ela não é salutar a sentença judicial no meu entendimento. Ela é altamente perigosa para o CREA-RS e para a própria multa. Então, agora, depois a gente tem oportunidade de esclarecer mais alguns. Obrigado.